Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens, chegando com mais um super vídeo da quinta do Bruno Madeira. Temos a terça do Simão e a quinta do Brunão, aqui no canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. E dessa vez o Bruno Madeira trouxe imagens exclusivas que você só vai encontrar no canal Eudes Alves. Imagens maravilhosas com exclusividade do cantor Luiz Melodia, o túmulo de um dos maiores cantores da MPB, Luiz Melodia, sendo homenageado nesse vídeo. Ainda vamos trazer com exclusividade, foi muito pedido através do nosso vídeo que nós fizemos em homenagem a cantores da Jovem Guarda. Falaram demais, pediram demais pra gente ir atrás e o nosso amigo Bruno Madeira conseguiu com exclusividade as imagens do primeiro rei do rock brasileiro, Sérgio Murilo. Olha aí que beleza, ídolo da Jovem Guarda, aos amigos das páginas que homenageiam a Jovem Guarda, muito obrigado pelos pedidos. E tá aí com exclusividade, Bruno conseguiu, tá lá no cemitério do Catumbi. Ele esteve visitando o cemitério do Catumbi e ainda aproveitou pra trazer, além do Luiz Melodia, do Sérgio Murilo, ainda pra homenagear um dos maiores puxadores de samba em redo. O saudoso e querido Dominguinho do Estácio, ele que fez lenda, como puxador de escola de samba, da Estácio Guiçá, claro, da Imperatriz Leopoldinense, quem não lembra de liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Homenagem pra ele, Dominguinho do Estácio, participou também da Grande Rio, da Viradouro, mas o seu grande destaque foi na Imperatriz e, claro, na Estácio Guiçá. A nossa homenagem. Valeu, Bruno! Obrigado pelas imagens exclusivas pro canal Eldiz Alves, o seu canal de homenagens. Pois é, minha gente, então nós estamos aqui em mais uma parte, hoje aqui no cemitério do Catumbi. E eu vou mostrar a sepultura de um dos maiores cantores que nós já tivemos aqui na nossa MPB, que é o Luiz Melodia. E ele está sepultado aqui, ó. E Luiz Melodia, pessoal, ele nasceu no dia 7 de janeiro de 1951 e faleceu no dia 4 do 8 de 2017. Ele que foi um grande cantor da música brasileira. É isso aí, galera. Então, hoje nós estamos aqui no cemitério São Francisco de Paula, mais conhecido como cemitério do Catumbi. E hoje nós vamos na sepultura de um dos maiores sambistas, puxadores de escola de samba, que é o Dominguinhos do Estácio. Ele está sepultado aqui no cemitério do Catumbi. E eu vou estar levando vocês até o local, para vocês verem aí, acompanharem pelo vídeo. E ele está sepultado aqui, gente. Na quadra 5 e número 176, Domingos da Costa Ferreira. Fala, meu amigo Eudes Alves e todos do canal Eudes Alves. Hoje eu estou aqui em visita ao cemitério do Catumbi. E estou aqui na sepultura dele, que foi um cantor da Jovem Guarda. O Sérgio Murilo está sepultado aqui. Eu vou mostrar para vocês. E aqui está, pessoal. Ele que foi o cantor da Jovem Guarda. Mas é isso aí, minha gente. Então, o cantor Sérgio Murilo, que foi um cantor da Jovem Guarda, está sepultado aqui. Vocês podem ver. O nascimento dele foi no dia 2 de agosto de 1941. E faleceu no dia 19 de fevereiro de 1992, aos 50 anos.